Pessoal, aqui é o Fernando Batista, vou apresentar pra vocês aí, ó, essa pistola Tom Fog, no calibre 38 Super, Stock 3, olha só, que linda essa arma, uma arma de competição, tá vendo? É uma italiana, olha só, uma só pessoal, que essa aqui é no calibre 38 Super, tá vendo? Ela é em ação, ó, ação dupla, ó, vazia, ela é em ação dupla e ação simples. Então pessoal, vou efetuar ali 10 disparos, vamos ver o agrupamento dela, vamos lá. Aqui pessoal, ó, tudo super, tá vendo? Vamos lá, vou efetuar 10 disparos aqui, vamos ver o agrupamento. Ó, já vou iniciar, ó, minha ação dupla. Pronto. Finalizou, checo, aperta. Aí pessoal, um gatilho muito macio, tá? Olha só, olha o agrupamento. Valeu galera, tamo junto.